Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e finalmente estou com o prelude do NBA 2K19. Finalmente vamos testar o prelude do novo jogo da NBA, certo? Estou aqui pra testar, mas não é definitivo, ou seja, a carreira que eu vou criar agora não é a carreira que vai ser a do canal, cara. Estou aqui só pra fazer um teste, vou legendar pra vocês, vai ficar maneiro, a gente vai testar, eu vou jogar, mas não vai ser definitivo. Pode até ser, mas não vai ser ainda, porque eu pretendo apresentar pra vocês uma enquete pra vocês escolherem qual posição eu devo jogar, beleza? No mais, era só isso que eu queria avisar mesmo, vamos começar porque eu estou bastante ansioso, vamos! É isso aí, caímos aqui então na nova tela de criação de player do NBA 2K, e cara, vou te falar, ficou muito boa, Mano, finalmente a 2K, primeiramente, colocou muitos, muitas faces, né, no game, e outra coisa que ficou muito bom é que cada face você pode editar lá, mano. Você pode entrar e editar cada pedaço do rosto, tipo, nariz, orelha, olho, editar a cor do cabelo, cor da pele, enfim, finalmente é uma coisa básica que já devia ter nos outros 2Ks, mas que não tinha, né, então, cara, ficou muito personalizado. Então, vamos criar aqui o nosso jogador, eu vou escolher aqui qualquer um, já que não vai ser a definitiva, né, do canal. Eu vou escolher base pra... esse aqui, vai... no, peraí, vou editar apertando o triângulo, quase que eu fiz besteira. Então, entrando aqui, ó, você pode ver que você tem esses pontos brancos e você pode escolher cada parte do rosto pra você editar. Eu vou editar a primeira pele aqui, eu quero fazer um mais claro, diferente do que eu venho fazendo nos últimos anos, né, na carreira do canal, eu vou fazer esse aqui, sete, com a... é, tá bom, sete esse aqui. Beleza? Então, nós temos aqui, então, ó, o queixo, né, que seria mais ou menos ali o maxilar do mano, ó, o queixo e o maxilar também, ó. Dá pra fazer um rosto bastante diferente se você dedicar um tempo aqui pra eu editar. Você pode apertar o triângulo e editar cada parte, ó, do rosto, do queixo e tal, cada parte você pode editar. Eu não vou perder tempo com isso aqui agora, então é isso. Essa aqui é a nova tela de apresentação, vou mostrar pra vocês aqui só o cabelo mesmo, ó, que eu vou modificar. Ó, tem vários tipos de cabelo, não estão todos aqui, eu espero que não, né, eu espero que no lançamento do jogo tenha mais. Ó, temos alguns aqui, mas eu vou usar aquele que tava mesmo, cadê, qual é? Vou clicar esse aqui, ó, tá apertando o triângulo, você entra aqui pra editar, você pode mudar as cores, cor do cabelo, ó, colocar esse aqui platinado, e pode mudar também o tamanho do cabelo, ó, mais longo, mais curto, tá ligado? Ficou muito bom isso aqui, vou colocar aqui um pouco mais longo, vou colocar dez. Ó, você pode colocar também desenho no cabelo, agora não dá pra ver, é só se eu mudar o estilo de cabelo, mas você pode... Quer ver, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou botar esse aqui só pra vocês verem como é que tá, ó. Ó lá, tá vendo, ó, entra no desenho no cabelo na lateral, dependendo do cabelo você pode botar mais desenhos e tal, mano, é muito bom isso aqui. Ficou legal, na parte, no jogo completo deve ter mais opções pra gente adicionar, com certeza, né? Ficou legal isso aqui, gostei bastante. Então é isso, essa é a edição nova da 2K, vamos daqui avançar. Eu acho que já conseguimos, vamos lá, rapidamente. Como você estava aqui? Foi ótimo, obrigado. Ok, ótimo. Você precisa de alguma coisa? Você está com medo, com medo? Não, mano, eu estou bem, só, você sabe, eu estou animado para começar. Ó, ótimo. Estande aqui, por favor, logo aqui, nós vamos ter uma lista de suas vitais. Estou aqui, por favor. Vamos lá, então, colocar o primeiro nome. Eu vou colocar em homenagem a um filme, tá? Um filme que eu assisti duas ou três vezes na minha vida, um filme muito bom. De Basquete, Estrada para a Glória, né, cara? Eu vou colocar Dom. Mano, se você ainda não assistiu esse filme, cara, procure. Eu não sei se tem no Netflix, eu não vou dar muitos detalhes aqui sobre o filme, porque eu acredito que tem muita gente que não viu, né, cara? Diferente dos outros filmes, que é o Sexto Homem, o Space Jam, né? O filme que todo mundo já viu, né? Agora, esse Estrada para a Glória é muito bom, baseado em uma história real, procure. Vocês vão entender. Esse nome Dom, depois que você assistir, você vai entender por que eu estou colocando aqui. Procure aí. E o sobrenome Didico, mano. Em homenagem ao grande personagem do futebol brasileiro. O cara é patrimônio do Brasil, jogou muito bem pela seleção brasileira de Didico. Que homem! Vou botar aqui, vindo do Brasil, camisa 10, mão direita, é isso. Dono de Didico. O cara não poderia ficar melhor. Imperador de Didico. Vambora! Perfeito, vamos continuar indo. Ok, esse foi tão bom, então o que está próximo? Ele vai estar logando sua posição. Bom, chegamos aqui numa parte crucial da nossa carreira, escolher a nossa posição, cara. Eu fiz uma enquete no Twitter entre PG e SF, venceu PG. Venceu SF, na verdade, desculpa, venceu SF. Dessa vez eu vou fazer uma enquete aqui no YouTube. Primeiro link na descrição. Qual posição você gostaria de ver no canal? Ponte Guard, Armador, PG, ou Small Forward, SF, Ala? Qual das duas você gostaria de ver? PG ou SF? Será que o PG volta lembrar o Carter Jr? Ou o Small Forward para lembrar o menino Timo? Fica a critério de vocês, beleza? Votem lá na enquete. CJ ou Timo? Mas eu vou testar o Small Forward dessa vez, vamo lá. Vendo cada mistura e bad também, cara, eu vi muita coisa, fiz muita comparação. E o meu Small Forward eu quero que seja drive and finish em primeiro, para ele ser slasher, né? Tipo o LeBron, tipo o Duran. O Duran arremessa mais, mas tipo o LeBron, tipo o Russell Westbrook, tipo os jogadores que jogam mais dentro do garrafão, bandejando e enterrando, principalmente posterizando os outros, fazendo a layup, recebendo o passo para a layup, no caso. Enfim. Mas eu acredito que para mim, para o que eu quero jogar na minha carreira, se for de Small Forward, com 3 pontos eu acho que fica melhor, cara. Porque eu fico com arremesso confiável de 3, de mid-range e muito confiável em bandeja e em enterradas, mano. Olha as bads, ó. Lob City Finisher, né? Eu vou finalizar muitas a layups, muitas pontes aéreas. A Finisher, Teardrop, On-Man Fast Break para contra-ataque. As patas, ó, são de arremesso, né? Corna Especialista para arremessar da Zona Morta. Deep Ranged Eye para arremessar de longe. Difficult Shot para arremessar marcado. Catch Hunt Shot para arremessar assim que receber o passo. Enfim, são muitas bads boas, mano. As bads de prata ainda tem ali bads de defesa, ó. Chased Down, Chased Card. De Bronze também tem muitas boas, ó. De defesa também, de mid-range, Defensivo Stopper, enfim. Eu sei que a maioria de vocês não entendeu muito o que eu estou querendo dizer aqui nesse estilo de jogo, mas, cara, você prestar atenção nisso é primordial para a sua carreira. Então eu vou escolher com três pontos, beleza? É também uma coisa muito importante a prestar atenção porque quanto menos você colocar, você diminui ou aumenta alguns atributos e quanto mais você colocar, você diminui ou aumenta alguns atributos, né? Mas, cara, eu vou colocar 6x8, que é o tamanho do LeBron, é o tamanho do Tein, né, mano? E pra mim já é o suficiente de comparação, tá ligado? Não vou fugir muito disso, não. Vou colocar 6x8, que eu acho que é o suficiente. 6x9 eu acho que ficaria muito grande pra mim, velho. Eu não sei se eu conseguiria me adaptar, tá ligado? Então, vai assim... O que eu penso, ele tá diferente do Teu K18 pra esse Teu K19. Agora você consegue ver a diferença física, olha lá, se eu diminuir tudo, o cara fica magrelo e se eu aumentar, o cara realmente fica forte, olha lá. Dá pra ver a diferença no corpo do cara, tá ligado? Mano, mas é que eu não quero perder muita velocidade, tá ligado? Mas eu vou botar 225, vai, só pra gente testar. Ok, uma última coisa pra fazer, nós precisamos de seu wingspan. Ok, certeza. Você está quase lá. Você está aqui? Sim, se você for, por favor. Aqui, envergadura, a maior é do Kevin Durant, né, 92.0, mas aí perde em arremesso bastante. Gente, eu vou colocar aqui médio, vai, pra ganhar um pouco de arremesso, olha. Porque atributos atléticos eu já tenho bastante, então eu não preciso priorizar isso, né, digamos assim. Então é isso, galera, essa é a última parte da nossa criação. Dá pra ver mais ou menos como é que ficou o nosso garoto. Agora nós vamos aí, provavelmente, pro jogo, vamos ver como é que vai ser e daqui a pouco eu volto, beleza? Ok, nós temos o que precisamos. Simples, certo? Sim. Precisa de mim, o time está esperando. Ok. E aí, wait, why does it feel to be so far away from home? To those here in the audience and those watching at home, thank you for joining us. Let's get to it. With the 12th pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select... Corey Harris. Robert McGinnis. The 44th pick, the Milwaukee Bucs select... Alexander Thomas. And with the 60th pick, Portland selects... Walter Eisley. Nossa, que triste, hein, mano? Bom, não teve draft, moleque, não foi escolhendo no draft. Vocês viram que apareceu ali no último ano, mano. Que triste deve ser o cara sentar ali, esperar ser chamado no draft entre as 60 escolhas e não ser chamado, mano. Você viu, dois caras que estavam do lado dele foram chamados e ele não, velho. Meu Deus, isso deve ser muito ruim. Nossa, mano. Onde está a melhor era? Chegou Lian. Tchau Lian. Cartão da AI. That's me, but wait, wait. What did you say? You got it. I don't know what you said. I didn't translate saying. Yeah. Tie your shoes. Tie your shoes. E aí, a velocidade mais rápida para o caminho. Press a linha hard, drive a D, você sabe o que precisa fazer. Ok, a truque, a truque. E aí, a truque para o último lado. E aí, a truque para o último lado. E aí, a truque para o último lado. Truque. Você entendeu? Entendi. É, é, eu me engano. É bom. É bom. Eu posso fazer isso. É bom. Eu posso fazer isso. Bom, rolou aquela cena que eu falei do treinador do Michael Hill. Que o moleque não entende o que o treinador está falando. Ou seja, o cara está aí quase um ano, provavelmente. Desde o último draft, ele ainda não entende o treinador. Isso é bem estranho, né? Bem esquisito. Bom, é um kick time event aqui. Recebi a bola, não estou movimentando nem nada. O tempo está rolando. E é uma jogada desenhada para a gente passar a bola para o cara. Olha lá. Apertei o X. Passei. O cara na linha de três. Acertou, né mano? Acertou a virada do nosso time e vencemos. Mas o que é esquisito é que o treinador desenhou uma jogada para três. Podendo desenhar uma jogada para dois. Já que a gente estava, tipo, um ponto atrás só no placar, né velho? Foi arriscado o jogador do treinador. Mas deu certo. Bom. Não explicou muito o que aconteceu. Como é que a gente veio parar aqui. Por que que a gente veio parar aqui. Mas eu acredito que ao longo desse prelude vocês vão entender. Certo. Acabei de desbloquear uma conquista. Só para perguntar o X, mas tudo bem. Eu aceito. Então vamos. Vamos ver. Ainda está sem legenda. Provavelmente eu vou conseguir colocar a legenda só lá no menu. Então vai dar um trabalho para legendar aí. Se eu errar alguma coisa vocês relevem, né? São três e meia da manhã. Também tem isso. Estou gravando e ainda tenho que legendar daqui a pouco. Vamos ver. Eu estou muito adicioso para essa história, cara. Porque tem muitos atores e atrizes, né cara? Então parece ser uma coisa boa. Parece ser uma coisa longa também. Vamos ver o que que tem, né? Vamos ver que a Tio K preparou para a gente na versão de aniversário. Espero que seja uma boa coisa. Você jogou bem hoje. Você estava bem na rotação e ativa no grau de ofensão. Você realmente pensou isso? Sim, você realmente puxou o tempo. Eu puxou o tempo. Em transição. Você puxou o tempo em transição. Você disse que eu disse isso para mim? Bem, eu só ouviu ele dizer isso para os professores. Eu estou trabalhando, cara. Isso deveria ser uma coisa. Nós ganhamos o jogo. Como você acha que eu jogou? Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bom. Obrigado, Wei. Eu vou sair em um minuto. Veja? Não foi tão difícil, sabe? Só rápido. Para o ponto. Eu acho que você está melhorando. É isso aí. Então caímos aqui no menu depois da nossa criação do jogador. Certo? Eu vou... Bom. Não sei se eu vou colocar um jogo nesse vídeo porque vai ficar bastante longo, né mano? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Bom. Algumas coisas já estão abertas aqui na loja para a gente. Outras você precisa, claro, ter overall alto ou comprar, né? Ou os dois, no caso. Mas tem algumas coisas que você pode pegar. Os dribles também tem. Alguns crossovers. Os normais estão abertos aí. Para você adicionar no seu jogador para jogar no Prelude. Lembrando que o Prelude está aberto de graça na nova geração, né? No Xbox e no Playstation também. Digam aí o que vocês estão achando do Prelude. Quem já jogou. O que vocês estão achando do Prelude até o momento, velho. Se você está gostando. Se você está vendo mudanças no jogo. Se você não viu mudanças nenhuma no jogo também, né? Pode acontecer. Eu vi bastante mudanças. Eu vou falar disso no próximo vídeo quando eu estiver jogando uma partida. Mas, cara, definitivamente não é o mesmo jogo. Eu vou falar disso com certeza no próximo vídeo, beleza? Mas não mais, cara. No geral, eu estou gostando bastante. Deixa eu botar a cara do Kevin Duran. Vou usar do Kevin Duran por enquanto. Se não der certo, eu uso outros que do Kevin Duran. Ó, Free True. Vou usar o 39. Power Up Atletic 7. Spin Jump 6. Ó, como ficou mais fácil editar. Olha isso, cara. Ó. Olha como ficou mais fácil. Então é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa criação do nosso jogador. No próximo vídeo, eu prometo para vocês, teremos cenas legendadas também. E teremos jogos também. Eu só não vou colocar jogos nesse vídeo porque vai ficar muito longo aí. E vai ficar meio chato de assistir, beleza? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.